Mano Maia De pé na bamba, de tanta macetada que levou essa piranha Ela voltou, de pé na bamba, olha de tanta macetada que levou essa piranha Ela voltou, de pé na bamba, de tanta macetada, macetada Vá, bota pra gerar, Andrade Download Já brotou na base, disse que tá com saudade Gosta de um jeito bandido, gosta de uma sacanagem Carinha de santa, mas de santa não tem nada Olha, me pede com carinho que eu te dou uma botada Ela voltou, de pé na bamba, de tanta macetada que levou essa piranha Ela voltou, de pé na bamba, olha de tanta macetada, vou macetada, viu Pedro C3, vá, joga na pressão Pode falar meu nome, Mano Maia Tava no baile da esquina quando vi aquela mina e ela passou Vou até trocar de olhares, mas foi no fim que a gente se esvabou Fiquei sabendo que tu gosta de beber, curti no baile até o dia amanhecer Faça amiguinha já na intenção, senta esse rabetão Senta, sim, um posse tu tranquilizar Pode sentar, sim, um posse tu holi Faz o teu nome Só se pode ouvir Deixa o teu nome Ritz no sucesso, Fabrício CDs Faz o teu nome, vai beber Chama Tava no baile da esquina quando vi aquela mina e ela passou Pulou até trocar de olhares, mas foi no fim que a gente se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de beber, curti no baile até o dia amanhecer Mas amiguinha já na intenção, senta esse rabetão Tenta-se no bolo do Rony, faz o teu nome, pode lutar Bota, bota, bota na pração Tenta-se no bolo do Rony, faz o teu nome, pode lutar Eu digo e repito, pode falar meu nome, Paulo Maria Faz o teu nome, faz A música que invadiu o Brasil, mais um sucesso nosso Bota na pração, eita porra, vai Chama É o Mano Maia É o Mano Maia Ao vivo, vem assim O paredão já tá tocando, o Mano Maia já tá swingando No dinotelo da bagaceira, aumenta o som, aumenta, aumenta Vai, eu falei, então já tá tocando, o Mano Maia já tá swingando No dilantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando Aumenta aí Joga, joga, joga Mais uma nossa aí E lá, 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 lá E lá, 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 lá Vamos no gravações gravando tudo O paredão já tá tocando O mano maia já tá swingando No dilantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O mano maia já tá swingando No dilantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando Vá, volta pra geral Eita porra, vai caralho Olha o desmantelo Desmantelo do lá, lá, lá Pode falar meu nome Vamos maia Ei, lovezinho ou putaria? Quanto escolhe, ei? Eu querendo lovezinho Ela só pensa em putaria Não quer mais saber de nada No piseiro com as amigas Falei de se envolver Ela nem quis saber Com o paredão no talo Toca do paladecer Eu querendo lovezinho Ela só pensa em putaria Não quer mais saber de nada No piseiro com as amigas Falei de se envolver Ela nem quis saber Com o paredão no talo Tocando pra lá descer Meu coração Vira pedra e o que te racha O meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sento no teu amigo Tudo bem Meu coração Vira pedra e o que te racha O meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sento no teu amigo também Se não quiser Tudo bem Nem que supera Andrade download Bota 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 na pressão E eu querendo lovezinho Ela só pensa em putaria Não quer mais saber de nada No piseiro com as amigas Eu falei de se envolver Ela nem quis saber Com o paredão no talo Tocando pra lá descer Eu querendo lovezinho Ela só pensa em putaria Não quer mais saber de nada No piseiro com as amigas Eu falei de se envolver Ela nem quis saber Com o paredão no talo Tocando pra lá descer Meu coração Vira pedra e o que te racha O meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sento no teu amigo também Meu coração Vira pedra e o que te racha O meu colchão Se não quiser Tudo bem Eu sento no teu amigo também O nome dessa pedrada é Coração de pedra Vai beber Joga na pressão Vamos mariar Aqui é diferente, viu? Bota, bota, bota na pressão Pode descer a bebida que eu tô patrocinando Novinha safadinha que sempre desce me olhando Prepara que hoje tem, prepara que hoje eu vou Qualquer cantua que não vem, a gente faz amor Pode descer a bebida que eu tô patrocinando Novinha safadinha que sempre desce me olhando Prepara que hoje tem, prepara que hoje eu vou Qualquer cantua que não vem, a gente faz amor E pode descer a bebida que eu tô patrocinando Novinha safadinha que sempre desce me olhando Prepara que hoje tem, prepara que hoje eu vou Qualquer cantua que não vem, a gente faz amor E pode descer a bebida que eu tô patrocinando Novinha safadinha que sempre desce me olhando Prepara que hoje tem, prepara que hoje eu vou Qualquer cantua que não vem, a gente faz amor E pode descer a bebida que eu tô Sacode, sacode, meu parceiro Tone Guerra Estourou, é Brasil Mano Maia Mano Maia Senti meu coração bater mais forte O meu corpo óbvio Suíga, suíga, pá Desse jeitinho Volta pra gerar É só você me chamar Eu sei que eu tô fudindo O que é que você tem que sempre mexe comigo Chegou a noite Quebramos outro colchão Te quero, tô sentando Então me senta com pressão Então me senta com pressão Bebendo vinho, quebram as caça Senta com pressão O que é que você tem que sempre mexe comigo Chegou a noite Quebramos outro colchão Eu te quero, tô sentando Então me senta Vai É só você me ligar Que eu vi que eu tô fudindo O que é que você tem que sempre mexe comigo Chegou a noite Quebramos outro colchão Te quero, tô sentando Então me senta com pressão Vinho, quebram as caça Senta, senta Vão Te amo, desgraça Te amo, desgraça Te amo, bebê Bebendo vinho, quebram as caça Fudendo por toda a casa Se eu tive do março Eu te amo, desgraça 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 Joga lá, pressão Pode falar, meu amor Pachada no meu dedo Pachada no meu dedo Só entra que eu quiser Tem que ter onde Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser A greve é geral Olha a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro Pachada no meu dedo Só entra que eu quiser Tem que ter onde Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A rapariga nova E a tese do terceiro E a tese do final do ano Vou pra logo pra lançar A rapariga velha Quer ganhar uma bicicleta Quer ganhar duas bandeiras Um futebol pra cozinhar Olha a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro Pachada no meu dedo Só entra que eu quiser Tem que ter onde Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A polícia chegou Olha a chapa esquentou Tem greve no meu ponteiro Pachada no meu dedo Pachada no meu dedo Pachada no meu dedo Só entra que eu quiser Tem que ter onde Tem que ter muita moral Hoje o prédio vai ser grande Hoje o prédio vai ser grande A greve é geral A rapariga nova E a tese do terceiro Pachada no meu dedo 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 A greve acabou Não existe mais A greve acabou No meu dedo A greve acabou E os direitos são iguais A greve acabou No meu dedo A greve acabou Não existe mais A greve acabou No meu poder, a greve acabou, os direitos são iguais Arrocha! É, acabou de você! Telefone pra contato! 8, 1, 35, 29, 34 Bate o Paulinho! E a gente vira pra fora do Brasil! Sucesso, meninos! Já sabia o patrão do Zico? Positão Moral! Cidaleiro! Vamos embora! Fui, vai! E como pode dizer que tudo está chegando ao fim? Se ainda me ama, volte por favor, venha pra mim Sei o seu fé tá doendo demais, volta vai logo trazer minha pai Se não voltar não sei o que fazer, e chama a galera pra gente beber A barra começou, o paredão já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, se ela logo meu cavar na vaquejada começou A barra começou, o paredão já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, desce mais uma gelada com o pisano começou E como pode dizer que tudo está chegando ao fim? Se ainda me ama, volte por favor, venha pra mim Sei o seu fé tá doendo demais, volta vai logo trazer minha pai Se não voltar já sei o que fazer, chama a galera pra gente beber A barra começou, o paredão já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, se ela logo meu cavar na vaquejada começou A barra começou, o paredão já tá tocando a música do meu amor O que eu vou fazer, se ela me deixou, desce mais uma gelada com o pisano começou O que eu vou fazer, se ela me deixou, se ela me deixou, desce mais uma gelada com o pisano começou Tô morando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa e toda noite ela tava lá Ela diz, formobis, 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 vai logo, amor Ela diz, formobis, formobis, vai logo, amor Tô morando em Nova York, deixei o norte e vim trabalhar Mas não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Encontrei uma americana, me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no fundo da casa e toda noite ela tava lá Ela diz, formobis, 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 vai logo, amor Ela diz, formobis, formobis, vai logo, amor Chega junto, papai Isso é a farra do piseiro Estúdio 17 Carvando Qualidade Chega junto Bora balançar, menina Mais ou, mais ou, mais exclusivo da pegada do estrolei Balança, balança, balança Bora, vem, parça, DJ Rio do Marli Eu gosto de você passar Tô dando e sim, é massa Me amarro nessa jogada Balança, raba Balança, raba Eu gosto de você passar Tô dando e sim, é massa Me amarro nessa jogada Vem, 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 vem Tá gostoso de fazer Vou te ensinar como se faz Facinho diferente Gostosinho até demais Tá gostoso de fazer Te ensinar como se faz Um facinho diferente Vem, vem Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Bum, 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 bum Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Balança o seu bumbum Bum, 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 bum Eu gosto quando você passa, toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada, balança raba, balança raba Eu gosto quando você passa, toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada, vem, vem, vem Tá gostoso de fazer, ensina como se faz Um passinho diferente, gostosinho até demais Tá gostoso de fazer, ensina como se faz Um passinho diferente, vem, vem, vem Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Vai, vai Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum É mais uma pegada do chão exclusiva Bora botar piseiro menino que o negócio aqui é forró Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum, balança vem que vem vai, vem que vem vai Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum, balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Balança o seu bumbum, balança o seu bumbum, balança o seu bumbum Se a pegada do chão é o vivo E aí Olha aqui mais um sucesso aí Com relação a um capô de fusca De Timbiras pra todo o Brasil Balancer, balancer Oh, oh, balancer 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 Alô galera do meu coração Que me inspira já é tradição Naquelas tardes que estão Naquelas noites de rua A falar, a cantar Sem nunca parar A falar, a brincar Sem nunca parar No clima envolvente Capô de fusca No ritmo quentinho Ê Bora mexer, hein Com o capô de fusca Alvima Balancer, balancer Balancer, balancer Oh, oh, balancer Balancer, balancer Oh, oh, balancer Balancer, balancer Oh, oh, balancer Oh, oh, balancer Alô galera do meu coração Que me inspira já é tradição Naquelas barras de quintal, naquelas noites de doar A falar, a cantar, sem nunca parar A falar, a brincar, sem nunca parar No clima e volvente, da pôr de fusca No ritmo quente Bora mexer Com o capô de fusca Sucesso, todo o Brasil Balance, balance, oh oh, balance 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 Alô galera do meu coração Bebi e inspira já é tradição Naquelas barras de quintal, naquelas noites de doar A falar, a cantar, sem nunca parar A falar, a brincar, sem nunca parar No clima e volvente, da pôr de fusca No ritmo quente É mais um sucesso do Anderson Tecas Só pressão Só pressão É, formazinha menino É pro caba rachar daquele jeito Tchau Vamos lá, vamos lá É, papai Ploma Hei, meu parceiro Wilson Estúdio B7 Gravando com qualidade É pressão Eu falei, Marcelo Pegadão Tchau 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 Ei, sextou, hoje é bagaceira, eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anaguela e rapariga, eu fui a, eu sempre fui assim, um caba, vem me matela 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ei, cê estou, hoje é bagaceira Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anaguela e rapariga, eu truiar Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Ei, cê estou, hoje é bagaceira Eu vou pra putaria, vou zoar a noite inteira É cachaça, anaguela e rapariga, eu truiar Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Ei, cê estou, hoje é bagaceira Ei, cê estou, hoje é bagaceira Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Ei, cê estou, hoje é bagaceira Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Ei, cê estou, hoje é bagaceira Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Eu sempre fui assim, um cabra velho e mantelado Eu sou raparigueiro Eu sou raparigueiro, quando chego na festa Eu nunca ando só Cuida até roubo na cama e caixa no cocó Minha vida é assim mesmo, é só raparigar Onde é que anda comigo, tem dinheiro pra gastar Pois chama o garçom Pra abavecer Vai cerveja aqui pra mesa, a paradinha quer beber Tu quer beber, tu quer beber Que quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom Pra abavecer Do que beber, tu quer beber Tu quer beber, tu quer beber Tu quer beber presenta Pra amavecer, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser bem daqui pra mesa, rapariga quer beber Chanceiro eu sou, eu bebo o dia inteiro, eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro, quando eu chego na festa, eu nunca ando só Mulher derrubou na cama e com a chança no robô Minha vida é assim mesmo, é só raparigar O dia que anda comigo tem dinheiro pra gastar Pois chama o garçom, pra amavecer Faz igreja aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom, pra amavecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser bem daqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom, pra amavecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser bem daqui pra mesa, rapariga quer beber E essa eu ofereço especialmente Pro meu parceiro Marreca Lá do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela, curtir e beber Vambora pra revoada, eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Ô Bruna Ô Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Ô Bruna Namorei a Juliana E também a parecida Mas foi com uma novinha Que arrumei a minha vida Ela é muito gostosa Ela é bem safadinha Fazendo tchuriruri Ela mexe a bundinha Tchuriruri, tchuriruri Mexe o bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri Novinha, assim vou ficar doidinho Tchuriruri, tchuriruri Mexe o bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri Novinha, assim vou ficar doidinho Daí, pisadinha Um top da Naí Alô, parceiro Chico C3 O potência de Chico Chico Bahia Alô, clã que pintou Tamo junto Eu cheguei lá na festa Foi pura diversão O povo todo animado Perdi no piseirão Eu já todo alegro Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão O povo todo animado Perdi no piseirão Eu já todo alegro Toquei minha pisadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu disse toca, toca Tá aí pisadinha Eu disse toca Toca até amanhecer o dia Eu disse toca Toca esse piseiro Joga água no te jero Que a poeira le... Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Eu não vou pedir desculpa Porque não foi eu quem errou E não é a minha culpa Foi você que me enganou Você pisou na bola Com a nossa relação E como a nossa história Não teve consideração Eu não te esqueci Mas o mundo dá volta Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Você pisou na bola Com a nossa relação Com a nossa relação Com a nossa relação E como a nossa história Não teve consideração Eu não te esqueci Mas o mundo dá volta Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo Se eu te disser que eu já te esqueci Eu tô fingindo Se eu te disser que eu já superei Eu tô mentindo A rocha Alô, Júlio Moraes Bota pra tocar, meu irmão I love, I love, I love do forró I love, I love, I love do forró Americana chegou pra dançar, americana chegou pra dançar Capou de música tocando, começou a falar Americana chegou pra dançar, americana chegou pra dançar Capou de música tocando, começou a falar Na show, na show, na show, na show, na show, na show É bom, bom, bom Na show, na show, na show, na show, na show, na show, na show É bom, bom, bom É fácil de entender O que a gringa falou, a docinha pegou geral Aqui no show É fácil de entender O que a gringa falou, a docinha pegou geral Aqui no show, na show, na show É bom, bom, bom A gringa quer mexer A brinca quer mexer, mexer, a brinca quer mexer, mexer Telefone pra contato, 8135-2964 Vinte milas prazo, bando Brasil Forrózão, capô de fusca A qualidade faz a diferença I love, I love, I love do forró I love, I love, I love do forró Americana chegou pra dançar, americana chegou pra dançar Capô de fusca tocando, começou a falar Americana chegou pra dançar, americana chegou pra dançar Capô de fusca tocando, começou a falar Na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, na chão É bom, 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 na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, na chão É bom, 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 é fácil de entender O que a brinca falou, a dancinha pegou geral Aqui no show, é fácil de entender Ouve a gringa parad Hussein pacing a ver com geral Aqui no show Na show, na show Na show, na show, na show É bom 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 Na show, na show Na show, na show, na show Na show, na show É bom 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 Na show, na show Na show, na show, na show É bom 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 Na xó, 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 é bom, bom, bom. Rocha! É capô de fusca, hein? Gente em piras pra todo o Brasil! Paulinho! Forrozão, capô de fusca! Qualidade faz a diferença! Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com uma gatinha, até o sua pinga Eu só quero é curtir, a noite eu dudar com você E depois da meia-noite, o que vai acontecer? Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com uma gatinha, até o seu pinga Eu só quero é curtir, a noite eu dudar com você E depois da meia-noite, o que vai acontecer? Nenê, nenê, depois do forrozinho, vamos fazer nenê 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 Bota na pressão, bota no swinga, hein, menino! É show, papai! Meu parceiro, nenê, compositor! Essa é a clube, irmã! Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com uma gatinha, até o seu pinga Eu só quero é curtir, a noite eu dudar com você E depois da meia-noite, o que vai acontecer? Hoje eu vou pro forró, pra beber e farriar Vou dançar com uma gatinha, até o seu pinga Eu só quero é curtir, a noite eu dudar com você E depois da meia-noite, o que vai acontecer? Nenê, nenê, depois do forrozinho, vamos fazer nenê Vamos lá Bota na pressão, bota na pegada diferente aí, menino! Deba com o dado e a noite eu vou fazer nenê, pai Fica junto! Nenê, nenê, depois do forrozinho, vamos fazer nenê 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 Forró no piano Forró no maranhão Toca no cento e cinquenta Que é pra conseguir a pressão A gata vai em cima A gata vai no chão Vê se numa pegada boa Esse é o piseirão Não se leve pegado Sem sair do tom O negócio é arrochar Tens no piseiro No piseiro bom No piseiro bom A galera se agita e o canto não sai do tom No piseiro bom No piseiro bom Essa fona logo fica fazendo Fora um povão No piseiro bom No piseiro bom A galera se agita e o canto não sai do tom No piseiro bom No piseiro bom E essa fona logo fica fazendo Fora um povão Forró no piauí Forró no maranhão Toca no cento e cinquenta Que é pra tu sentir a pressão A gata vai em cima A gata vai no chão Vê se numa pegada boa Esse é o piseirão Não se leve pegado Sem sair do tom O negócio é arrochar Tens no piseiro No piseiro bom No piseiro bom A galera se agita e o canto não sai do tom No piseiro bom No piseiro bom E essa fona logo fica fazendo Fora um povão No piseiro bom No piseiro bom E a galera se agita e o canto não sai do tom No piseiro bom No piseiro bom Essa fona logo fica fazendo Fora um povão No piseiro bom É no viseiro bom, que a galera se agita e o canto não sai do tu É no viseiro bom, é no viseiro bom E essa fana logo fica fazendo poro-poro É no viseiro, é no viseiro E essa fana logo fica fazendo poro-poro É no viseiro bom, é no viseiro bom E a galera se agita pra poro, menino Em nome de HS Importes, meu parceiro Hernani Em nome de Casa do Agricultor Em nome de Reino Gás, meu parceiro Domingo Gás Isso é pegada do ensino original, bebê Bota pra descer, ladrão Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festa no interior Vai ter vaquejada, pega de bolha a mão A vaqueirama chegou, a festa vai começar Quero ver as alvinhas, todas balançar Enquanto a gente toca o forrozão Quero ver as alvinhas, batendo a bunda no chão Quero ver, quero ver! Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As galinhas vão mexendo, balançando o pô-pô-zão Até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão As galinhas vão mexendo, balançando o pô-pô-zão Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festa no interior Vai ter uma queijada, pega de boi na mão E a vaqueirama chegou, a festa vai começar Quero ver as alvinhas, todas balançar Enquanto a gente, toca o forrozão Quero ver as alvinhas, batendo a bunda no chão Você vai! Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As galinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, balançando o pô-pô-zão Até o chão, até o chão, até o chão As galinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão As galinhas vão mexendo, balançando o pô-pô-zão Bora roxar, bora roxar, menino E o pastor do Raí Bora Ronaldinho, bora vovô Teclas Bora bolo porra massa Tamo junto Show Sucesso, acesso do meu patronezinho, compositor Vem E deixa começar E o nosso relacionamento É só uma paz ruim E é questão de tempo E mais você insiste em terminar Estou sofrendo, mas um dia vai passar A dor do amor vai acabar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui que vai chorar Hoje é você E agora chora, chora, chora Querendo voltar E está arrependida E diz que vai mudar Chora, chora e pedindo pra voltar Saiu da minha vida E hoje quer voltar Chora, chora, querendo voltar E está arrependida E diz que vai mudar Chora, chora e pedindo pra voltar Saiu da minha vida E hoje quer voltar Reinaldo do Paredão Reinaldo do Paredão Leandro da Mítia Equipe descarada Dá mais nós Isso é delírio E deixa começar O nosso relacionamento É só uma paz ruim É questão de tempo E mais você insiste em terminar Estou sofrendo Mas um dia vai passar Já todo o amor vai acabar E aí quem vai chorar não é mais eu Se tem alguém aqui que vai chorar Hoje é você Vamos embora Agora chora, chora, chora Querendo voltar E está arrependida E diz que vai mudar Chora, chora e pedindo pra voltar Saiu da minha vida E hoje quer voltar Chora, chora Querendo voltar E está arrependida E diz que vai mudar Chora, chora e pedindo pra voltar Saiu da minha vida Chora, bebê Cedeleiro estourou Céu tá descarado Paraty, boa de barca E aí quem vai Pague no pancadão Essa é pra mulherada recolar É o mais novo ritmo do Brasil É o mais novo ritmo do Brasil É o mais novo ritmo do Brasil Ela chega de mocinho Pega no petinho pra me namorar Ela chega de mocinho Pega no petinho Ela rebola, 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 rebola Bete Kamikaze, o rei das gravações Ela chega de mansinho, bem devagarinho Pega um pechinho pra me namorar Ela chega de mansinho, bem devagarinho Pega um pechinho pra me namorar Ela chega de mansinho bem devagarinho Pega um nebretinho pra me conquistar Ela chega de mansinho Pega um nebretinho pra me namorar Ela chega de mansinho Pega um nebretinho pra me cantar Ela rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Ela rebola, 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 rebola Rebola! É choro, estupro! Alimo! Ela chega de mansinho bem devagarinho Pega um nebretinho pra me namorar Ela chega de mansinho bem devagarinho Pega um nebretinho pra me conquistar Ela chega de mansinho Pega um nebretinho pra me cantar Ela chega de mansinho bem devagarinho Pega um nebretinho pra me conquistar Ela chega de mansinho Pega um nebretinho pra me namorar Ela chega de mansinho Ela rebola, 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 rebola Ela rebola, 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 rebola Pra galera descer até o chão Fred, cala em casa, o rei das gravações Toda menina tem um jeito bom De dançar e cantar no tom Ela sabe desse bem gostoso Balançar, balançar que é bom Maria Antônia tem um jeito bom De dançar e cantar no tom Ela sabe desse bem gostoso Balançar, balançar que é bom Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a rebolar Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a rebolar Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a rebolar Aiton, Tiriton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Aiton, Tiriton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Aiton, Tiriton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Aiton, Tiriton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha É o pico Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Douta menina tem um jeito bom de dançar e cantar no tom Ela sabe e descer, não sei vergonha Ela sabe e descer, não sei vergonha Balançar, balançar que é bom Maria Antônia tem um jeito bom de dançar e cantar no tom Ela sabe e descer, não sei vergonha Balançar, balançar que é bom Mexe, mexe, vem pra cá Mexe, mexe, vai pra lá Levante a mãozinha e começa a rebolar Aiton, Tiriton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Aiton, Tiriton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Aiton, Tiriton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha Aiton, Tiriton Levante a mãozinha e vai descer, não sei vergonha É o show musical Ao vivo pra você Quer estar sempre ao seu lado, não me diga não Quero pra sempre ser como no seu coração Esqueça das brigas, podemos sorrir Não vamos ficar tão tristes assim O nosso passado foi lindo demais Eu bem não me deixo, te amo demais Quero dividir todos os meus sonhos com você Juro que te amo e nunca mais vou te esquecer Todos os momentos que vivemos ou ainda Do amor que o tempo não consegue apagar Quero dividir todos os meus sonhos com você Juro que te amo e nunca mais vou te esquecer Todos os momentos que vivemos ou ainda Do amor que o tempo não consegue apagar Quero estar sempre ao seu lado, não me diga não Quero pra sempre ser como no seu coração Esqueça das brigas, podemos sorrir Não vamos ficar tão tristes assim O nosso passado foi lindo demais Eu bem não me deixo, te amo demais Quero dividir todos os meus sonhos com você Juro que te amo e nunca mais vou te esquecer Todos os momentos que vivemos ou ainda Do amor que o tempo não consegue apagar Quero dividir todos os meus sonhos com você Juro que te amo e nunca mais vou te esquecer Todos os momentos que vivemos ou ainda Do amor que o tempo não consegue apagar Fruta Nativa Eu preciso de você Só você me faz feliz Sem você não sei me ver É você que eu sempre quis Vem me dar seu coração Não me faça mais sofrer Eu estou na solidão Por amar demais você Meu amor É demais Teu calor Me faz Meu amor É demais Teu calor Me faz Delira de prazer Já não se disfarça Quando vejo você Eu só quero te amar Delira de prazer Já não se disfarça Quando vejo você Quando vejo você Eu só quero te amar Meu amor É demais Teu calor Me faz Meu amor É demais Teu calor Me faz Eu preciso de você Eu preciso de você Só você me faz feliz Sem você não sei me ver É você que eu sempre quis Vem me dar seu coração Não me faça mais sofrer Eu estou na solidão Por amar demais você Meu amor É demais Teu calor Me faz Meu amor É demais Teu calor Me faz Delira de prazer Já não se disfarça Quando vejo você Quando vejo você Eu só quero te amar Eu só quero te amar Delira de prazer Já não se disfarça Quando vejo você Eu só quero te amar Meu amor É demais Teu calor Me faz Meu amor É demais Teu calor Me faz Mas Bruta nativa Sander Bernardo Ferreira Falando de amor Não foi só um beijo na boca Pra mim não foi Vem comigo a minha rainha Eu mais uma vez me enganei Você com seu olhar me desmontou Depois de tudo, tudo que eu passei O coração mais uma vez se apaixonou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Você só queria aventurar Queria só se divertir Eu sei que a vida continua Mas eu quero te dizer que pra mim Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na boca Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só uma noite de amor Já você só tirou minha roupa E em cima da cama me usou Não foi só um beijo na cama me usou Não foi só um beijo na cama me usou Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Que você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Que você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Agora você vem atrás do meu amor Depois que me usou, me abusou Vai, não conte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu gostava de ser Vai, procure um outro alguém Que deseje tudo bem Você pra mim não vai fazer falta Vai, não conte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu pensava de ser Vai, procure outro alguém Que deseje tudo bem Você pra mim não vai fazer falta Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Que você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Eu já tentei te esquecer, não consigo entender Porque você não sai da minha mente Já fiz de tudo pra sair da solidão O meu pobre coração não tá mais aguentando Agora você vem atrás do meu amor Depois que me usou, me abusou Vai, não conte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu pensava de ser Vai, procure um outro alguém Que deseje tudo bem Você pra mim não vai fazer falta Vai, não conte nunca mais Eu não te quero mais Você não era quem eu pensava de ser Vai, procure outro alguém Que lhe deseje tudo bem Você pra mim não vai fazer falta Chegou o patrão, bebê Alô, Chiquinho, bebê Hoje eu vou sair, bebê e raparigava Eu quero me divertir, sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente Custir mais tarde Cachaça, paredão, guerreiro e mulher O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje o Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Oi, isso é infolente Portada divulgação, divulgando que é sucesso Tamo junto Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sei da noite Chama do piseiro Alô, meu brother, Chiquinho, cê fez Obrigado, meu presente, parceiro Chama! Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ Hoje vai ter esse fulacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Chama aqui, Jossilva Sou dos paredões E essa é nós, hein? R Café E Jossilva Chama! Dessa sexta-feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Dessa sexta-feira tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Peço meu amor Não me deixe mais assim Gosto de você Porque não gosta de mim Sinto uma dor Dentro do meu coração Sei que sem você Tô preso na solidão Diga que você Está mentindo pra mim E não vai me esquecer Não me trate mais assim Meu amor Só você me faz Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Feliz Quando estou perto de ti Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Não me deixa assim Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Diz pra mim E aqui você Está mentindo pra mim E não vai me esquecer E não vai me esquecer Não me trate mais assim Meu amor Só você me faz Só você me faz Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Feliz Quando estou perto de ti Me diz O que foi que eu te fiz Diz pra mim Não me deixa assim Isso é farra do Piseira Vivo Bora ver o parceiro Magro Pancanão Divulga o sucesso Aí garoto E a barra vai ser grande Preparar pro desmantelo Cachaça tá no ponto O som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada E nós botando o bolochão E olha sem limite Lá dentro do caminhão E a barra vai ser grande Preparar pro desmantelo Cachaça tá no ponto O som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada E nós botando o bolochão E olha sem limite Lá dentro do caminhão Eu disse, taca cachaça, que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Eu disse, taca cachaça, que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Mais um pancadão, meu parceiro, divulga aí o sucesso, meu rei! Isso é farra do piseiro, a estourada do Maranhão E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada e nós botando o bumbum no chão E hoje é sem limite, lá dentro do caminhão E a barra vai ser grande, prepara pro desmantelo Cachaça tá no ponto, o som tá tocando o piseiro E a capa tá afiada e nós botando o bumbum no chão E hoje é sem limite, lá dentro do caminhão Eu disse, taca cachaça, que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão E taca cachaça, que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Eu disse, taca cachaça, que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Eu disse, taca cachaça, que onde tem desmantelo Pode anunciar que o vaqueiro tá sem freio Taca cachaça e aumenta o paredão Novinha enlouquecida e batendo o bumbum no chão Joga pra cima, bota pra atorar, que é sucesso, meu rei Tamo junto Onde mais Farrado Piseiro Meu parceiro Magro Pancarão, divulga o sucesso, meu rei Bora, meu parceiro Juquinha, o bar do bagaceiro Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, 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 eu não vou E o foda é quando você me chama de amor E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti E sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, 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 eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, 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 eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Quando me chama, chama, eu não vou E o foda é quando você me chama de amor Bola meu parceiro Jorge Pancadão Divulga o sucesso aí meu garoto Você ainda está aqui Hoje acordei e o cheiro do café me lembrou você Eu não levantei porque eu só queria te ter por aqui Comigo Comigo Voltei a dormir e quando eu dormi eu sonhei com você Então eu sorri Então eu sorri Porque no meu sonho você estava aqui Comigo Comigo A ficha ainda não cai Ainda te sinto Pergunto por aqui Pergunto por que você partiu E não tem ninguém pra responder Você está no sorriso de uma criança Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos eu sinto ciúmes Te vejo Te vejo 24 horas por dia Me faz falta E não cair Ainda te sinto por aqui Pergunto por aqui Pergunto por que você partiu E não tem ninguém pra responder Você está no sorriso de uma criança Você está no sorriso de uma criança Naquele dedo usando aliança Te ouço no rádio Usando aliança Te ouço no rádio numa melodia Você está na metade daquele perfume Ao fechar os olhos eu sinto ciúmes Te vejo 24 horas por dia Me faz falta tua companhia Me faz falta tua companhia Haja sentimento bebê Isso é Bernardo Ferreira Vem comigo assim Até agora eu não consegui entender Por que você Desistiu da gente Nas suas juras de amor eu acreditei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Você me enganou Ainda vai doer E você bebê Haja sentimento Até agora eu não consegui entender Por que você Desistiu da gente Nas suas juras de amor eu acreditei Foi aí que eu errei Foi aí que eu errei Foi aí que eu errei Eu fui tão inocente Logo eu que já tinha sofrido Teu coração bandido Teu coração bandido Teu coração bandido Me enganou Logo você que me jurou amor de verdade Mas na verdade Você me enganou Você me enganou Ainda vai doer aqui A vida vai ter que seguir A ferida um dia vai cicatrizar Eu sinto muito em te dizer Eu sinto muito em te dizer Mas você vai se arrepender Meu coração não vai te perdoar Você não perde por esperar Você não perde Você não perde Você não perde por esperar